Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã eu te convido a orar junto comigo a poderosa oração para casos difíceis e complicados. Esta oração faz uso da gratidão, da apreciação e da expressão sincera do seu amor por Deus e pela vida para pedir que bênçãos e milagres sejam derramados ainda hoje. Vamos lá, ore junto comigo. Nesta manhã, neste dia, eu começo agradecendo por tantas bênçãos que se manifestam em minha vida. Eu sei que minha dificuldade atual não é nada diante do grande poder de Deus. Eu sei que Deus me ouve quando eu falo. Eu sei que Deus responde quando eu chamo. Nesta manhã, eu sinto que sou a eterna conexão com a fonte de energia. Eu sou um ser espiritual, destinado ao sucesso. Por isso que hoje eu peço, Deus me ajude a conquistar um milagre, a solução para este caso difícil. Nesta manhã, eu espero milagres e eu sei que Deus está cuidando da minha situação. Deus me concede tudo o que eu peço e, em troca, eu apenas vibro a gratidão, porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ter paz. Eu mereço viver na abundância. Eu sou um cocriador neste universo abundante e majestoso. Deus se sente feliz com as minhas conquistas. Deus aprecia a minha vontade de viver e conquistar mais e mais. Deus ama minhas metas, meus objetivos, minhas manifestações. E Ele sempre me escuta, sem julgar ou condenar. A minha vida é um milagre e, nesta manhã, eu sinto que o meu milagre está a caminho. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, não há impossível que não possa acontecer. Eu confio que Deus está colaborando com a solução infalível para os meus problemas. Deus toca em todas as áreas da minha vida que precisa de ajuda divina. Que os casos mais difíceis e complicados se resolvam sob as bênçãos do Pai. Eu declaro agora que tudo o que eu desejar estará no caminho da manifestação instantânea. Eu sempre peço e sou atendido. Eu sempre sou digno de receber. Eu sempre mereço experimentar felicidade extrema. Deus me ouve quando eu falo. Deus responde quando eu chamo. Gratidão, Deus, pelo milagre recebido. Gratidão, Deus, por toda a abundância recebida. Gratidão, Deus, pelo milagre que eu preciso está sendo enviado agora. Gratidão, Deus, pela chuva de bênçãos milagrosas que eu recebo agora. Gratidão, Deus, por me enviar mais do que eu preciso. Gratidão, Deus, por responder sempre à natureza da minha vibração. Gratidão, Deus, por me permitir viver a vida dos meus sonhos. Gratidão, Deus, por sempre ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, por sempre responder aos meus pedidos. Gratidão, Deus, porque eu sei, eu sei, eu sei que o meu milagre está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar. Gratidão, Deus, por me guiar para a felicidade. Gratidão, Deus, por me conceder um milagre. Faça agora o seu pedido. Qual é o caso difícil e complicado que você está entregando nesta manhã nas mãos de Deus, confiando que uma solução será apresentada? Conclua dizendo Milagres e bênçãos são coisas naturais. Milagres e bênçãos acontecem o tempo todo. Neste dia eu aceito que a fonte de milagres divinos me ofereça uma saída, capaz de preencher minha existência com amor, cura, dinheiro e felicidade. Que o melhor me seja dado para todo o sempre. Amém. Pronto, sua oração foi feita e seu pedido apresentado. Apenas espere agora o seu milagre da causa difícil e complicada que será enviado por Deus. Se você gostou desta oração, é muito importante que você clique no like e deixe um gostei. Se você conhece alguém que está passando por um problema difícil, pegue o link desta oração e compartilhe com esta pessoa. Se você quer ser avisado sempre que eu postar uma oração como esta, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.